Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado. Feito uma estrela sem o céu, sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão. Pra encontrar um certo alguém, será que me convém, o tudo acabe dando em nada. Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. Não suportando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de servente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante, e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. Não suportando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, paixão diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. Não suportando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente. Paixão diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Que me satisfaz. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado. Amém. 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 Amém.